Salve, salve galera! Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez no meu canal. Vocês falam com o André. Hoje eu venho conversar aqui um pouco com vocês, tá? Trazer algumas novidades, tá? De tempos em tempos eu venho aqui conversar um pouco com vocês, falando o que tá rolando no canal e o que nós teremos aí com o lançamento do PES 2017. Bom galera, estamos aqui, tô aqui na página do canal, tá? Pra vocês já dar uma conferida. Antes de mais nada, gostaria de contar aí com o seu like, tá? Pra vocês apoiarem o canal aí. É muito importante que a galera que é inscrito, galera, vocês não sabem como é importante vocês acompanharem os vídeos, tá? Que só com vocês o canal cresce, tá? Só com vocês visualizando os vídeos até o final, entendeu? Apoiando o canal, dando like, deixando seus comentários, compartilhando, interagindo, entendeu? De certa forma eu vou estar interagindo também com vocês através dos comentários. Agora eu já estou fazendo lives diariamente, tá? Eu tenho feito lives de manhã pelo período da manhã por enquanto, tá? É uma coisa que eu tô fazendo pra até testar o PS4, testar questões de lives, mas eu vou estar fazendo lives no período noturno também, tá? Possivelmente de tarde, eu tô verificando aqui, porque a minha internet geralmente não fica muito boa de tarde, mas eu já tô trabalhando de uma forma de corrigir isso, tá? Tô brigando aqui pra poder melhorar essa questão da internet, pra poder ficar mais tranquilo aí, né? Geralmente no período, a noite, início da noite assim, eu tô geralmente participando de algumas lives, tá? Que eu vou comentar aqui também e provavelmente eu vá fazer essas lives agora no início, geralmente no período aí de meia-noite, pode ser no final de semana ou de repente durante a semana eu tô estudando, tá? Então, essa possibilidade para todos poderem participar. Bom, o que que mais nós temos pra falar pra vocês? Bom, é, recentemente, tá? O meu canal, o canal From Gameplay, foi incluso aí, tá? Na rede de canais mitos, tá? Pra quem não sabe, temos aqui, ó, a página, rede de canais mitos, que é composta pelo canal do blog do Fute Rock Games, que é o canal do Marcão, e do Futebol Virtual Games. Se você já conhece esses canais, tá? Não deixe de se inscrever, caso você já, se já é, já tá inscrito, beleza, tá? Pode também compartilhar. É um canal, apesar de o grupo estar fechado, mas é um grupo fechado apenas, é, para inclusão. À medida que você solicitar aqui, a gente vai tá adicionando, sem problema nenhum, tá bom, galera? É só pra poder aí, a gente tem um controle melhor, e, mas é uma coisa, o que que nós temos aqui, que a gente tá utilizando? A gente sabe que o YouTube, galera, tá bugado, muito bugado, então, a gente não tá recebendo as notificações de lives, de vídeos, tá? Então, isso não é uma coisa que não é exclusiva de alguns canais, tá todo mundo isso, canais grandes, canais pequenos, e é muito ruim para o crescimento, tá? Muitos inscritos acham que não tem, tá? Tem gente que entra ali no feed de notícias, não tem essas informações. informações, o que é mais interessante é vocês entrarem no canal aqui, ó, e sempre procurar, vocês podem ver, ó, galera, ó, tem vídeos e mais vídeos aqui, ó, de um dia atrás, seis dias atrás, seis dias, cinco dias, todos os dias eu tenho colocado, ó, tem vídeo do PES 2017, sem live, tem a, o, o beta do BF1 que teve, que eu fiz, entendeu? Então, tem muitos vídeos no canal, no canal aqui, para vocês conferirem, então, é, peço sempre que possível, dá uma conferida no canal, para vocês acompanharem aí, tá? Nós temos aqui também os canais parceiros, ó, os canais parceiros, dá uma conferida, alguns deles aí, tem uma parceria já, é, já, por exemplo, Game Turista, já já, bem tempo, Escorpiões Futebol Clube, os outros estão surgindo, tá? O canal do blog, futebol, futebol, futebol games e o futebol virtual, que deve estar aqui para baixo, que isso aqui está aleatório, fazem parte aí da, da rede de canais mito, então, mais exclusivo, a gente está sempre interagindo, mas as outras parcerias também são importantes, e vão estar crescendo aí, no decorrer, é, do, do caminho aí, né? A gente está sempre interagindo também, tá bom, galera? Bom, é, outra coisa também, que eu venho falar para vocês, tá? Ah, só para terminar aqui, toda live, galera, a gente coloca aqui, ó, podem ver, ó, dez minutinhos antes, a gente geralmente coloca o informativo, você entrando aqui no grupo, o Facebook notifica que foi feita uma publicação no grupo, você recebe no celular e já confere ali, ó, o que que é esse conteúdo, pode ser live, pode ser vídeo, pode ser uma enquete, pode ser uma, por exemplo, o Tiagão aqui colocou aqui, que está chegando, o dele, através aí do, da, do Pelicana, da Cegonha, o que for, temos aí, ó, outras coisas, então, é, rodada que eles têm, então, assim, a gente vai sempre colocando aqui as informações, vocês podem comentar, não tem problema nenhum, tá bom? Então, aproveitem que isso aqui é para vocês também, o canal também tem a sua página, tá? O meu canal, vocês podem entrar aqui, ó, eu estou divulgando também sempre aqui as informações referentes, deixa eu dar uma atualizada aqui, olha o que está rolando no canal, tá? O que eu compartilho sempre, cai aqui também, é, algumas coisas, mais questões de vídeo, para vocês ficarem cientes do que está rolando, e as outras coisas que eu também compartilho, vídeos de parceiros, tá? Do canal, então, se inscreva-se aqui também, é só entrar na página do From Gameplay, tem aqui, ó, no canal, ó, você pode ir para todas as redes sociais que o canal tem, ó, Facebook, tem o Twitter aqui também, ó, que já vou falar, ó, tem a página do Twitter aqui também, para vocês conferirem, também tem aqui o Instagram, ó, que tem aqui, ó, está vendo? Tem algumas fotos, eu até não tenho publicado muita coisa no momento no Instagram, mas eu vou voltar a publicar, é, ó, é uma ferramenta muito boa também, e também tem aqui, se você quiser acompanhar pela página, no canal pela página do Game, do YouTube, que, acredito que seja até melhor que vocês acompanharem hoje o vídeo pelo YouTube, tá, galera? Isso aqui é aberto para todos, não é só para quem tem canal, tá bom, galera? Então, aqui, vocês podem ver, ó, é só tu colocar a sua conta aqui, vocês têm acesso aos seus vídeos, live, fica até melhor para vocês acompanharem, e... é uma coisa que é mais interessante aí para todos, tá bom, galera? Então, eu acho que era isso aí que eu queria passar para vocês, o canal está passando por uma transformação, como eu já falei, estou agora com o PS4, estou fazendo um live, vai ter o game no lançamento do PS 2017, estou correndo atrás aqui para comprar mídia física, e só tem coisas boas, galera, vai ter o MyClub, vai ter diversas coisas aí, é... tutoriais, tem Master League, e... o que a galera for pedindo, a gente vai avaliando, e vai fazendo, o que importa é que vocês, é... vocês poderem interagirem aí, e... de certa forma, apanhar o canal, tá bom, galera? Um abração a todos aqui, estou terminando o vídeo, um abração a todos novamente, né? Até a próxima aí, com mais um vídeo, ou live, né? No canal. Valeu!